Música 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 É a última mão a se apresentar, a cidade agressiva, fechando no chão de ouro o nosso desfile cívico. Hoje, 16 de setembro, a emancipação política do estado de Alagoas, apoio da Prefeitura Municipal de Vadegó, a Prefeitura Cruz, secretária-geral Suzy Selma. Secretária de Educação, senhor Sofino, agradecendo a todos os diretores e professores, a sua equipe, que venham, o prazer hoje a esse desfile em nossa cidade. Parabéns a toda a família, viva a favoreça. Viva a favoreça. Parabéns! Não, 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 não. 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 Não, não, não.